Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Desde o dia 22 de agosto de 2014, a Prefeitura Municipal fez uma alteração de trânsito no cruzamento entre a Rua Flores da Cunha com a Avenida Getúlio Vargas. A mudança foi feita na placa de pare, que passou para a Rua Flores da Cunha. Apesar de fazer quase dois anos da mudança, ainda há alguns motoristas que não respeitam a sinalização. Pelo menos dois acidentes já foram registrados após essa mudança. Apesar de fazer quase dois anos da mudança, ainda há alguns motoristas que não respeitam a sinalização.